Olá, seja bem-vindo a essa série Diário de um Médico Espírita. Hoje eu falarei do caso da Mário Tereza de Calcutá receber um prêmio Nobel da Paz. Não porque ela recebeu, ela já tinha um trabalho imenso, fez muitas escolas, muitos hospitais, trabalhava para crianças carentes, era um símbolo da igreja, da caridade, como até hoje é, e deram o prêmio Nobel. O que chama a atenção é na cena, como eu assisti, ela estava lá com aquela roupinha dela, sua roupinha nova, aquela vestima que ele saia dela, e tinha lá o rei, tinha muitos políticos, muitos grandes empresários, grandes professores, outros ganhadores de prêmio Nobel, estavam lá, muitos militares de alta patente, todos lá. E o que eu achei interessante, naquela multidão, ela convida o grupo para acompanhar ela numa prece, e ela faz a prece do oração do São Francisco, que é aquele Senhor que eu seja instrumento de vossa paz, aquela oração, onde haja ódio, que eu leve amor, aquela oração do São Francisco que é belíssima, e que ele também deixou uma marca belíssima da prática da caridade e da humildade. Então, o que eu achei interessante é aqueles jovens, muito ricos, muito importantes, fazendo oração, oração do São Francisco. Mas isso é comum, essas pessoas mais espiritualizadas. O Chico Xavier também foi indicado para o prêmio Nobel da Paz, mas na época não deram, porque eu lembro quando eu conversando isso com o Freitas Nobre, que era deputado do Brasil do PMDB, eu conversando com ele isso, ele que apresentou o projeto. Levou até lá na Europa, lá na Noruega, onde tinha que levar a sede, levou e apresentou o trabalho do Chico Xavier, ele ficava impressionado quando ele viu uma pessoa fazer um trabalho daquele. Mas na realidade não deram, na época deram pro Papa, não deram pro Chico Xavier, deram pro Papa. Papa. Mas eu lembro do Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, quando manda no final ele dizer alguma coisa e ele levanta, fica em pé e diz que vai recitar a oração que ele aprendeu com a mãe dele quando era pequeno e bota todo mundo pra fazer aquela oração com ele, o Pai Nosso, oração dominical. O que eu acho interessante é essas pessoas, além de ser uma pessoa de oração, ela bota as pessoas também pra ir na direção de oração. E ali quando eu vi a Maria Tereza botando aquelas pessoas importantes, social, nossa aqui, pra fazer a oração de São Francisco, quando eu vi o Chico botando o povo naqueles lares brasileiros, imensidão aí também, recitando oração dominical e aí você fica pensando, olha a humildade dessa gente, bota pra fazer oração, que é o que o Chico fez, que é o que a Madre fez e normalmente é a força da oração. Então fica a lição. O prêmio, apesar do solo forte em cima, apesar de ter um destaque aqui, mas ela tá com o pensamento da espiritualidade superior. O Chico dando o maior programa de maior audiência que deu no Brasil, tinha sido naquela época com ele e ele também botando o povo pra fazer oração. Jesus, não é à toa que os discípulos disseram, mestre, nos ensina a orar, que fazer a tenta oração. E Jesus ensina a oração quando ele conta a história do ensina o Pai Nosso. Jesus se imagina ali sentado na pedra, que é assim que ele escreve, os discípulos e manda ele orar. Ele olha pro alto e faz a oração do Pai Nosso, que é um mantra fantástico. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, Senhor. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão Nosso de cada dia nos daius, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal. Amém. Faça oração. Se possível, faça junto com sua família. Até o próximo próximo. Boa sorte.